A decisão de investir em energia solar veio em 2014, quando José colocou oito placas solares na casa dele. Existe a responsabilidade de a gente produzir aquilo que a gente se consome. Aqui dentro da nossa casa a tendência é tentar produzir tudo que se consome e ao mesmo tempo não gastar aquilo que a natureza nos oferece. Na época o investimento foi de 15 mil reais. Hoje em dia a conta de energia fica em média de 50 reais. Como todo ano a energia sobe pelo menos 10%, a economia que ele teve em cinco anos gira em torno de 35 mil. Durante seis anos que existe a energia eu já fiz retornar exatamente o dobro do que eu apliquei. A energia solar abastece toda a casa. Ar-condicionado, cortador de grama, até o fogão é elétrico e ele não gasta com gás. Juntando com outras atitudes sustentáveis que o José tem em casa, a economia chega a mil reais por mês. O Brasil possui uma das melhores condições no mundo para a geração de energia solar. Aqui faz sol o ano todo. Por isso o crescimento do mercado em 2018 foi recorde. E em 2019 esse crescimento já começou em 300%. A tendência é que até 2040 o mercado movimente cerca de 100 bilhões de dólares. Hoje em dia Goiás está em sétimo lugar em geração de energia solar. E a cada ano cresce mais. Em 2017 teve 513 equipamentos instalados. Em 2018 esse número mais do que dobrou. E até abril de 2019, 660 equipamentos já tinham sido instalados. A energia solar veio justamente para isso, para tentar fazer o consumidor optar por uma forma de geração mais sustentável. A gente tem falado muito em sustentabilidade, mas as pessoas ainda têm medo de aderir a essa nova tecnologia. E é uma tecnologia totalmente viável. Porque o que o cliente paga hoje de energia, basicamente será o valor que ele pagará no financiamento. E o financiamento ele ia até em 60 vezes, depende do banco, mas a maior parte dos bancos trabalham até 60 vezes. E você consegue pagar isso basicamente pelo valor da conta de energia hoje. A economia é o principal motivo de se render a esse mercado. Com a instalação cai pelo menos 95% do valor na conta. O cliente vai passar a pagar apenas a taxa mínima. E tem outros benefícios também. Se você gerar a sua energia, e você gerando essa energia, você não tem oscilação nesse ponto de geração. Então você não tem queima de equipamentos. O salário da gente também não é ilimitado. Eu não vou poder subir, aumentar meu salário. Então tem que reduzir minha despesa. Esse é o caminho mais lógico, que a gente normalmente esquece. Obrigado. 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 Obrigado.